olha aí tá nascendo era só três neto de avali vai nascer mais um ela está espremendo o que nasceu primeiro lá foi o que tirei na marra já vale puro esse aqui nasceu mais pintadinha e o pai e a mãe tudo é escadinho nasceram esse aqui nasceu pintado agora primeiro nasceu igual ela contempla esse momento maravilhoso que ela tá dando à luzes leitões na hora do do parto trabalho de parto nasceu três né e grandão a rélea o tempo é aqui a coisa da natureza coisa perfeita aí está procurando uma marca é aquele ali mesmo que a página vai achar o peito é aquele primeiro lá rodou 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 e não achou o peito ainda não ela tá rodando lá na frente a cabeça dela agora de novo agora vai achar o peito ó e vai achar ó ó só direto e precisar chamar com isso começa a brigar um com o outro que ele tomar um do outro é tomar teto um do outro e aí estava encontrando é que vai nascer vai nascer mais um agora ó e aí e aí e aí e aí e aí olha que maravilha olha esse javali olha o tanto que ele é grande enorme e caiu pra cá e pessoal merece um like compartilha esse vídeo isso é uma hora maravilhosa a hora que a neta de javali tá dando a luz aos lindos filhotes olha o pai deus é igualzinho a mãe aqui também nasceu os dois riscadinhos eu deixei esse casal é pra isso mesmo pra mim ver como é que como é que eles iam nascer acabou dois aqui já é pintado não saiu já vale riscadinho igual já valeu mexendo é que conseguiu mamãe Vamos lá. Esse primeiro aqui, esse vermelhinho, eu que tirei ele. Foi o primeiro. E vinha, o pezinho dele vinha até certos pontos e voltava. Você tá com menos dilatação, né? Ó, vai nascer. Glória. Esse aí, esse outro fica atrapalhando, né? E não só se tá atrapalhando, não só se tá ajudando, né? Ele forçando lá, ajuda a dilatar. Eu acho que vai ser uns nove. Na falta nasceu uns seis ainda, que a irmã dela nasceu nove. A irmã dessa aqui, a irmã dela era preta. Puxou mais a descendência dos porcos normais. Vamos ver, rapazes. Sai pra ali, ó. Pra ir caçar a teta ali, rapazes. Sai daí. Sai daí. Aquela ali, mexeu, mexeu, fui descansar. Vou gravar o javalezinho. Vou gravar, mas pelo menos, nesse momento aqui é. Porque os outros três eu não tava com o celular aqui, né? Eu só tava com o celular, mas... Nomeando, né? Depois que eu fui lá e busquei o outro celular, que agora eu tô gravando. Ó. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que é às nove horas, por aí. Nove e meia. O dia é dia 19 de setembro, né? Nove e meia da noite. nossos lindos leitões da neta de javali 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 de javali de javali da neta de javali de javali da neta 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 de javali e olha que tanto que é grandão esse caboclo, olha aí, enorme, esse javalinho vamos ver se esquece mais daquele lugar ali, vai só para cá para mamar, tem que mamar o que nasceu primeiro ali descansando e sobe para lá e vai andando para lá, precisa despertar mais parece que vai e depois volta eu falo que vai ser mais, vai ser mais 5, porque a irmã dela pariu 9 né, é do mesmo tamanho mais ou menos o mesmo cachaça que emprenhou ela ela está subindo para lá, vamos ver se ela acha o peito ali, acha a teta Merece um like pessoal, sítio Recanto Barberon, beleza? Compartilha esse vídeo aí Olha, maravilhosa né, sempre minhas porcas estão parindo aqui, mas nunca tive oportunidade de pegar no momento assim de que ela estava parindo, quando chegava ela já tinha parido Olha, olha, o umbigo não saiu ainda tudo, ele já quer mamar, olha ele tem que vir para frente para mamar e aí e aí e aí Olha, pegou o peito, ó. O primeiro que nasceu. Olha, por aquele lado que está com nola, então, ela está sabendo que alguma coisa está acontecendo aqui, ó. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha, olha. O seu peito está mamando de boa, que nasceu a primeira. Ó, a porta que está ao lado lá, está mamando os neitãozinhos. Olha, pensa no neitão que está bonito. Ela pariu no dia 3 de agosto. Já 3 de setembro, fez um mês. Já 3 de outubro, agora, vai fazer dois meses. Aquele é o meu mamar de boa. Olha lá, chega até que chega a cochila. Esse aqui, ó. Esse aqui é bobinho ainda. É caçando peitão que não tem. E aí, ó. E aí, ó. Tentando subir para ali. Ele vai um pouquinho em volta. E aí, ó. 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 Ó, os dois mamães, né? Os dois conseguiam pegar a teta. Se eu estivesse para o lado de lá, eu já podia. E aí, ó. Tinha conhecido um pouco isso para o mamãe, né? Eu estou para o lado de cada chiqueira. vou esperar mais um nascer aqui para depois ir embora tá indo tudo bem, serviço de parto né trabalho 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 de E aí 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 Tem dois que estão amando de boa os dois que nasceu primeiro esse outro aqui fica meio zambeta é aquele que nasceu por oixo lá tá caçando o peito também sabe que tá lá na orelha da porta da mãe engraçado ele nasce com fome ele nasce com fome que doidinho pra mamar oi Vamos lá. Ah, eu acho que eu vou embora. Estou cansado de ficar aqui. Parou de dar contração. Mas tem mais um. Filho, a gente vai ir. A irmã dela pariu os nove. Acho que a irmã dela é mais pequena que ela. Olha onde já está andando por aqui. Sai daí, rapaz. Sai daí. O que você está fazendo aí? Vai mamar. Vou aproveitar o colostro. Você tem que mamar o colostro. Ah, eu acho que eu vou embora. Está demorando ela para ir mais. Amor. Obrigado.